Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, a segunda desta terça-feira, dia 13 de agosto. E nessa edição do Agricultura BR, você vai ver uma entrevista exclusiva com o Leandro Bovo, ele que é sócio-diretor da Radar Investimentos, e fala conosco a respeito do mercado do boi gordo, fala do que vem acontecendo com a rouba do boi e as perspectivas, duas, tanto num cenário no qual a China habilita novas plantas frigoríficas aqui no país e como que isso atinge o pecuarista brasileiro, e uma outra no qual demora-se mais tempo para que isso ocorra. Aliás, sobre esse assunto a gente comenta o seguinte durante a entrevista, vamos comentar o seguinte, que nessa história toda das exportações, é exatamente o pecuarista aquele que demora mais para ser atingido pela situação vantajosa que hoje há no cenário internacional. Essa situação vantajosa está atingindo principalmente a indústria frigorífica que tem faturado muito mais. Durante essa edição do Agricultura BR, você vai ver que há um aceno entre China e Estados Unidos em torno de alguma solução ou pelo menos uma redução em torno daquela problema do conflito comercial que há entre os dois países e isso fez com que se alterasse bastante as perspectivas de mercado nesta terça-feira. Eu trago os comentários também a respeito do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tanto para soja quanto para milho. Vamos trazer aqui nesta edição do Agricultura BR o que vem acontecendo no mercado físico e também no mercado futuro, entre outras informações. E olha, vamos falar agora a respeito de safra, né? Safra Nova 2019-2020. Você já acompanhou desde a semana passada números que mostram a tomada de crédito, comercialização e muito mais. E olha só, lá em Sorriso, no estado do Mato Grosso, colheita do milho está concluída, está se encerrando a colheita do algodão e aí você já sabe, né? Preparo total para o cultivo da soja se chover no próximo mês. É o que você vai conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. Sorriso, a capital nacional do agronegócio nos últimos 15 dias encerrou a colheita da segunda safra de milho e a segunda safra de algodão está com 60%, 65% já colhido. E nos próximos dias os produtores se preparam para dar início à safra 2019-2020 de soja. Quem vai nos falar agora melhor sobre o andamento dessas culturas é o presidente do Sindicato Rural de Sorriso, Tiago Stefanello. E aí, Tiago, essas duas segundas safras, como é que foi o desenvolvimento aqui na região? A safra de milho tivemos uma média geral na região de 117 sacos de milho, com 12% de avariado. O percentual de avariado aumentou em torno de 7% em relação ao ano passado. Muitos problemas na colheita em relação a grãos avariados. E a safra de algodão, agora a segunda safra de algodão, estamos aí com 60%, 65% da área já colhida. Uma média em relação ao ano passado semelhante. Temos que apurar muitos dados ainda com os produtores de algodão, mas no geral as médias estão satisfatórias. O preço caiu bastante, mas as médias de produtividade são satisfatórias. A preocupação maior é que os cotonicultores aumentaram a área de plantio, aproveitando um bom momento na época do plantio, um aumento de preço. E agora? Uma super safra de algodão e o preço dá uma despencada. Como é que faz? Essa é a preocupação que os produtores de algodão estão tendo. Estão colhendo uma safra de um número grande devido ao aumento de área e muitos têm seu custo travado. O problema está sendo no excedente. A rouba hoje estão falando de R$ 70, R$ 72 de venda. Nos próximos dias agora, encerra o vazio sanitário dia 15 de setembro. Os produtores vão só depender das intempéries do tempo, da chuva, para dar início à safra. Quantos por cento já tem negociado no mercado futuro? Olha, em levantamentos que fizemos aqui no sindicato, ao redor de 35% já da safra futura já está negociado, comprometido. Tendo uma retração no dia de hoje, o dólar deu uma disparada, mas o Chicago caiu, devido ao relatório americano. Mas estamos aí para plantar uma safra. Estamos na preocupação porque, segundo as previsões climáticas, é para atrasar um pouco as chuvas em relação a 2018-19. O clima vai ser muito semelhante a 2017-2018, em cima da assessoria que o sindicato tem com a Rural Clima. Então, já de antemão, vamos avisar os associados, os produtores, que tomem precauções, tomem cuidados na hora de plantar o plano de comida adequada, porque a safra, segundo IMEI, segundo CNA, nós estamos aí de 7% a 10% a maior o custo em relação ao passado. Ok, Tiago. Muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com o Tiago Stefanello, presidente do Sindicato Rural de Sorriso. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Nesta última segunda-feira, você acompanhou no Agricultura BR, praticamente em tempo real, alguns dos números apresentados pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que, olha, em algumas áreas, como a do milho, por exemplo, soou como uma bomba. Depois eu explico essa situação aí, mais voltada para o milho. Em torno da soja, aconteceu aquilo que o mercado já acreditava. Dentro das estimativas que o mercado tinha, a redução na produção, na área de produção de soja, na produtividade, na produção norte-americana, aconteceu mesmo. Então, isso foi confirmado. Em relação aos Estados Unidos, quedas, assim, expressivas para essa campanha 2019-2020, como não poderia deixar de ser. Então, nós vamos mostrar aqui alguns dados para Estados Unidos, depois para Brasil, e você acompanha tudo aqui no Agricultura BR. Eu começo com os dados de área norte-americana. Aqui são os dados de área de cultivo. Os dados de área de cultivo, eles diferem dos de área de colheita. A área de cultivo, ela começou sendo expressa dessa maneira. Deixamos ali a campanha 18-19 para ter um efeito de comparação. Eram 36 milhões e 90 mil hectares. Em julho, a área com soja nos Estados Unidos era estimada de cultivo de 32 milhões e 370 mil hectares. E agora, em agosto, recua para 31 milhões e 30 mil hectares, de certo modo, dentro daquilo que o mercado aguardava que fosse. Então, aconteceu de acordo com aquilo que se esperava mesmo. Agora, os números de produção, eles recuaram para a mediana. O mercado apostava ali numa média de torno de 101 milhões de toneladas, e ela veio até abaixo disso, 100 milhões, 160 mil toneladas, mais próximo, inclusive, tão próximo da mínima quanto da média. A mínima era abaixo de 100 milhões de toneladas. E isso, de repente, pode até acontecer. É o que nós vamos ver agora nesse gráfico, nessa tela, melhor dizer, essa tela aqui mostra o quanto que foi o corte em milhões de toneladas nesse relatório, comparando julho a agosto. Você vê aqui que o corte, na estimativa de produção, é de 4 milhões e 480 mil toneladas. Portanto, trouxe a estimativa de produção norte-americana de soja para 100 milhões e 160 mil toneladas. A exportação foi cortada em 2 milhões e 720 mil toneladas. Aqui é um peso muito forte. É o que eu conversava com os colegas aqui do Agricultura BR, do Canal do Boi. Aqui há uma expressão muito forte mesmo dessa falta de entendimento entre Estados Unidos e China. Observe que esse levantamento foi feito durante, claro, a maior parte do mês de julho e esse começo do mês de agosto. 48 milhões e 310 mil toneladas. E o estoque norte-americano recua porque a produção é menor. 1 milhão e 90 mil toneladas é a queda, vindo para 20 milhões e 640 mil toneladas da oleaginosa. Assim ficam os números relacionados aos Estados Unidos. Por que eu fiz questão de frisar esse ponto, que ali, quando feito esse relatório, os números dele, ele considerava o conflito comercial dos Estados Unidos e China, de uma maneira longe de ter um entendimento. Porque o primeiro passo foi uma ameaça norte-americana de que iria taxar em 10% mais 300 bilhões de dólares em produtos chineses e a China dizendo que não compraria mais um grão de produto, uma grama de produto agrícola dos Estados Unidos. Mas acontece que hoje o dia amanheceu diferente. O dia amanheceu diferente porque Donald Trump recuou e, por enquanto, suspendeu a tarifação nova aos chineses e isso está sendo visto pelo mundo como um gesto de boa vontade. Então, muita atenção, o mercado muda todo dia. E não é todo dia, não. Às vezes é da manhã para a tarde, ele vai mudando e é o que aconteceu nesta terça-feira. Sigo falando desse relatório de oferta e demanda porque essa relação China-Estados Unidos, conflituosa, ela também influencia aqui o Brasil. Vamos ver os números da campanha 18 e 19 do Departamento de Agricultura norte-americano. Ele estima uma safra maior do que essa que todo mundo está dizendo aqui no país, 117 milhões de toneladas. Aparentemente, os números norte-americanos para a produção brasileira não vêm dentro da realidade, já que aqui os órgãos nacionais apontam para algo na casa de 115 milhões. Então, realmente, parece que está um pouco acelerada essa estimativa de produção para o Brasil feita pelo SDA. As exportações também bem altas, 76 milhões e 850 mil toneladas. Tomara que seja isso. Consumo aqui no Brasil, nessa campanha 18 e 19, 45 milhões e 850 mil toneladas. Mas o que acontece? O produtor rural está em casa perguntando o que acontece a partir de agora. Eu falava na terceira edição desta última segunda-feira, aquela que começa agora às 16 horas. Eu falava a exportação brasileira em agosto e eu explicava por que julho foi menor, agosto vai ser menor e assim até o final do ano. Porque a capacidade, a quantidade de soja que há disponível para exportar no Brasil é muito menor. O primeiro semestre do ano, ele teve o melhor volume da história, foi um acumulado muito alto nos seis primeiros meses do ano. Então, é muito natural que haja um recuo agora, nesse segundo semestre, ainda que se varrem os armazéns. E aí, a expectativa de estoque do Brasil caiu bastante, caiu aos níveis da campanha passada. Então, vamos ficar de olho nessa situação. Em princípio, o Brasil continua exportando no seu máximo, mas o seu máximo agora já é menor, porque há uma redução dentro das possibilidades. Tem muito menos soja no Brasil, neste momento, para fazer essa exportação. Falo da safra 18 e 19, é claro. Falo agora da campanha 2019 e 2020. E aí, nós temos números que vão apresentando o Brasil como o maior produtor. Não só o maior exportador do mundo, mas também o maior produtor mundial. Olha lá na tela, que você vê que os Estados Unidos não alteram a sua estimativa de produção para o Brasil. 123 milhões de toneladas. Sobe em 500 mil toneladas a sua expectativa de exportação, vindo para 76,5. E o consumo no Brasil na próxima safra, mantido em 46 milhões e 500 mil toneladas. Então, os amigos que estão acompanhando o mercado, situação aí desse relatório de oferta e demanda. Eu já falava desses números, mas falava muito mais rápido, né? Nessa edição da segunda-feira, assim que os dados foram divulgados. Agora, com um pouco mais de calma, dá para ver ali algumas nuances, algumas situações diferentes. E aí, somando-se às novas informações, é importante lembrar que esse relatório foi escrito num período no qual se havia uma convicção maior do conflito chino-Estados Unidos. Mas essa está sendo uma relação de vai e vem, parece que é um morde-assopro o tempo todo. Neste momento, nós estamos naquela posição de assopra. Então, mercado agora vê com mais tranquilidade China e Estados Unidos, inclusive, reage positivamente por conta do aceno norte-americano de não colocar tarifas. Além disso, quando observamos os relatórios da Secretaria de Comércio Exterior do Brasil, observamos uma redução na exportação, tudo dentro da normalidade, dentro da pressão, dentro da regularidade normal que ia ser esperada para essa época do ano. Primeiro semestre de muita exportação, segundo semestre de uma exportação menor, porque a disponibilidade de soja no Brasil é muito mais baixa. Falamos agora de soja em Chicago, depois de ver os números do relatório de oferta e demanda, vamos ver agora como é que vem soja em Chicago operando agora. Você vê que foi avisar, foi ter esse comunicado, esse aceno norte-americano, que aí o mercado já dá uma animada, soja em Chicago sobe. Eu conversava com alguns operadores, eu conversei a gojo de manhã mais cedo, conversei com o Leandro Bovo a respeito de pecuária de corte, ele que é da Radar Investimentos. Conversei também com o pessoal da F6 Stone, mas com a F6 Stone falava sobre soja. E aqui nós temos, primeiro, o aceno norte-americano de não colocar ou não impor as tarifas de imediato, adiado essas tarifas sobre os produtos chineses, e também tem uma recompra de posições aqui em Chicago. Você vê aqui agosto vindo para US$ 8,79 mais 6 o bucho, sobe 13 pontos. Setembro também sobe 13, US$ 8,92 mais 4. Novembro retoma o patamar de US$ 9,00, o piso vem para US$ 9,50 mais 6, subindo 13. Janeiro sobe quase 13, vindo para US$ 9,17 mais 6 por bucho. São os negócios que temos agora com soja na Bolsa de Chicago, reagindo ao novo posicionamento dos Estados Unidos, aquela relação de sobe e desce, morde e assopra com a China, então reage bem, muita gente recomprando posição também nesta terça-feira em Chicago. Mas a gente segue falando a respeito dos números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, porque no peso geral, o que nós temos é a China, influenciando todos os mercados, principalmente quando se fala de soja. É o principal mercado do mundo, é quem compra mais de 80, chegou a comprar mais de 90 milhões de toneladas de soja em uma única temporada, então tudo que é relacionado à China impacta diretamente na soja, e já podemos dizer que vai impactar também muito com as carnes. Mas o assunto por aqui é soja, vou falar com o Walter Pulga Jr., que fala sobre os números do Departamento para a China. Boa tarde, Pulga, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Ó, Fabiano, os números que foram apresentados agora no início desta semana, segunda-feira, pelo Departamento de Agricultura do governo americano, comprovou mesmo uma redução no ímpeto da China na demanda por soja, né, e trouxe aí uma estimativa de 83 milhões de toneladas que a China deve importar agora na campanha 2018-2019, ou seja, uma redução de 500 mil toneladas frente ao que se esperava durante o mês de julho. Os levantamentos são divulgados e há sempre uma correção. Agora, mais cedo, o Ministério de Agricultura da China já tinha reduzido a estimativa de compras de soja de 85 milhões de toneladas para 83 milhões e meio de toneladas, ou seja, um milhão e meio de toneladas a menos. Bom, quanto à safra nova, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu também a expectativa da importação chinesa, né, de 87 para 85 milhões de toneladas. Você acompanha comigo agora, na tela do seu televisor, a estimativa de importação de soja em milhões de toneladas, previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre o que a China deve ou não comprar. A expectativa, né, você tem aí 2017-2018, passava de 94 milhões de toneladas, em 2018-2019 já se fala em 83 milhões de toneladas. Agora, vamos lá, o último levantamento, em julho, mostrava que agora, em 2019-2020, a China compraria cerca de 87 milhões de toneladas. Mas o último levantamento de segunda-feira, este sim, reduz bastante, o SDA reduz bastante a previsão de compra, né, estimativa de importação de soja da China. Então, o último levantamento mostra apenas 85 milhões de toneladas. Mas vale lembrar que o Ministério de Agricultura da China já tinha reduzido essa estimativa para 83 milhões e meio de toneladas. É, a redução de compra de soja da China fica evidente, não, Fabiano? É com você. Tá certo, Puga, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto, porque eu vou começar agora, vou falar de dólar. Vou falar de dólar, vou falar o que é que está acontecendo. O pessoal está perguntando aqui o que aconteceu no mercado, mas o que aconteceu no mercado é essa relação chinesa-norte-americana, né, que é uma briga de gato e rato, né, pelo menos não seria gato e rato, não seria dois ratos grandes ou dois gatos grandes, e não ao contrário disso, mas a verdade é que houve uma suspensão ou adiamento, melhor dizer, das tarifas norte-americanas sobre alguns produtos chineses. Isso foi visto pelo mercado como um aceno de boa vontade de parte do governo norte-americano, né, que partiu do governo norte-americano, mostrando alguma, né, alguma boa intenção em relação à China, a China que reagiu forte a esse anúncio, eu lembro, quando isso aconteceu, os chineses dizendo que não vão comprar nada dos Estados Unidos, principalmente produtos agrícolas, não comprariam uma grama de produto agrícola norte-americano. Com essa situação toda, mexe o mercado, mexe o mercado das commodities agrícolas, mexe o dólar, principalmente, o dólar caía bastante. Vamos saber se esse dólar continua caindo. Olha, para quem acostumou-se a ver nos últimos dias o dólar só subindo, e subindo próximo a 1%, essa queda momentânea aqui de 0,41%, que já foi maior hoje, já caiu mais de 0,5% nesta terça-feira, 0,41% de queda para o dólar, o dólar vem a R$ 3,96 mais 7, mas já chegou a R$ 3,95 hoje. Portanto, é um efeito direto dessa ação do governo norte-americano de suspender, por enquanto essas tarifas. Isso mexe com o seu negócio. Eu lembro que isso tem tudo a ver com a demanda por produto brasileiro, principalmente soja, e também acaba envolvendo, impactando diretamente no seu valor da saca, por exemplo, da soja ou outro produto, quando convertemos para reais. Então, muita atenção nisso. Continuo falando de dólar agora, eu falo com o Pulga mais uma vez. Pulga, o cenário foi esse mesmo, os Estados Unidos acenaram ali com uma boa fé em relação à China, o mercado reagiu positivamente, só dispara em Chicago, depois do que aconteceu ontem, o relatório não foi muito bem visto ou não pelos operadores e o dólar cai no mundo todo. O dólar cai, perde valor frente a outras moedas agora, depois dessa alta acentuada que nós vimos. Mas tudo começou com a procura da China por apresentar, e segundo informações da China solenemente, uma proposta para os Estados Unidos. O vice-primeiro-ministro da China, o Liu He, teve um telefonema com autoridades comerciais dos Estados Unidos, segundo informação divulgada por agências internacionais, e isso foi divulgado através do Ministério de Comércio Chinês, com um comunicado feito nesta terça-feira. Liu, que é representante, lógico, da China, falou com Robert Leitzer. Então, nesta conversa, a China apresentou uma representação solene sobre a proposta dos Estados Unidos de elevar tarifa sobre produtos chineses, já a partir agora de 1º de setembro. Após esta conversa, divulgada pelo governo chinês, os norte-americanos anunciaram que suspenderam, pelo menos adiaram a aplicação de tarifas de 10% sobre alguns produtos chineses incluindo aí, Fabiano, laptops e celulares, que deveriam entrar em vigor agora, logo no dia 1º. Essa informação saiu do gabinete do representante de comércio dos Estados Unidos também nesta terça-feira. Agora, outros produtos cujas tarifas serão adiadas até 15 de dezembro incluem aí computadores, consoles de videogames, certos brinquedos, monitores de computadores e alguns itens de vestuário e calçado. Agora, um grupo de produtos chineses também será excluído. Isso considerando, segundo o secretário de comércio dos Estados Unidos, saúde, segurança, segurança nacional e outros fatores. Bom, esta notícia foi divulgada por volta de 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília, 10h36. E o que nós tivemos foi uma inversão na alta que o dólar continuava tendo e, em seguida, uma retomada de baixa. Vamos lembrar, você falou agora, o dólar, neste momento, opera 13,96 mais 51, tem queda de 0,41%, mas chegou a passar de R$4,00 hoje por volta das 10h25, 10h30 da manhã. Então, o dólar vinha no movimento de alta, a notícia circulou imediatamente, o dólar recuou e agora vem em queda de 0,41%. Isso não ocorreu só com o dólar, não, viu? Também ocorreu com a Bolsa. Neste momento, a nossa Bolsa opera na faixa de 103.416 pontos. Ou seja, a nossa Bolsa sobe agora, Fabiano, quase 1,5%. Mas o que ocorria até as 10h35, aproximadamente, era a nossa Bolsa em baixa, em queda acentuada até a 101.414 pontos. Ou seja, assim que os norte-americanos adiaram a aplicação dessas tarifas, os investidores em todo o mundo reagiram positivamente, é aquela especulação no mercado, talvez tenhamos um acordo mais rápido, foi adiado. E daqui para frente, nós teremos, vamos dizer, uma acomodação no mercado, uma nova situação. Agora, vale lembrar, daqui a 15 dias, uma nova reunião via telefone vai ocorrer entre representantes do governo americano e do governo chinês. Está marcada para daqui 15 dias, portanto, até lá, o mercado vai procurar avaliar como a retomada das negociações entre China e Estados Unidos ocorrerão. De olho na informação. Obrigado, Walter Puga. Uma boa tarde para você. Agricultura BR segue por aqui. Daqui a pouco o Puga vai falar também de outros assuntos. Mas, por aqui, eu sigo falando a respeito do Congresso da Andave. O Congresso da Andave chega à sua nona edição, a Sara Kirchhoff esteve por lá e conversou com a economista-chefe da XP Investimento, conversou com o Zeno Latif e falou a respeito de várias questões. Sobre a economia brasileira, falou sobre dólar e como que isso impacta na agricultura nacional. Acompanhe. Aprovada a reforma da Previdência na Câmara, isso aconteceu no primeiro turno, no segundo turno, com uma certa tranquilidade e agora no Senado também espera-se essa tranquilidade. Acreditava-se que isso resolveria praticamente uma boa parte dos problemas do país. Mas hoje, exatamente hoje, a gente está vendo um dólar a R$ 4,00. O Ibovespa está a 103 mil, 104 mil pontos, mas esses dias, ao longo da sessão, chegou a ficar abaixo dos 100 mil pontos, já com a aprovação precificada. A gente continua bastante à mercê do cenário externo, né? Olha, o cenário externo, ele acaba sendo preponderante no comportamento de preços de ativos. Não quer dizer que as questões internas não impactam. Impactam de forma relevante, principalmente quando a gente tem notícias aqui de impacto, como foi a reforma da Previdência. A gente conseguiu ter um descolamento naquele momento em relação a outras bolsas do mundo, enfim. Agora, o cenário internacional, de fato, ele merece um cuidado redobrado. Porque tudo bem, o Fed cortou juros, o mercado celebrou, surfou essa onda, mas o ponto é que o mundo desacelera. O comércio mundial está praticamente estagnado quando a gente olha os últimos meses. E essa desaceleração, muito impactada também pela guerra comercial, não é um ciclo que vai se completar rapidamente. Eu penso que ainda teremos trimestres aí de desaceleração, ou pelo menos de não retomada. Isso gera aversão a risco, isso deixa o investidor global um pouco reticente. Quando a gente olha taxas de juros negativas mundo afora, é muito assim, olha, tem liquidez e tal, mas eu vou deixar meu dinheiro em papel público com taxa negativa porque eu fico mais seguro. Então, o investidor global, ele está seletivo, mesmo com a liquidez mundial, não tem um caminhão de recursos que vai entrar nas economias emergentes e tal, ainda que o retrato do Brasil até seja privilegiado. A gente viu o sucesso das concessões de infraestrutura, com participação dos estrangeiros. Mas é isso, o cenário internacional requer um cuidado. E sobre a questão da previdência, houve muito esse discurso, olha, a previdência vai mudar a nossa vida. Isso não é verdade. Pode até ser que esse discurso político tenha ajudado para a sociedade dar apoio, eu entendo isso, mas de verdade a gente está falando de uma reforma que não foi espetacular, foi uma boa reforma, não incluiu estados e municípios, isso é um grande problema, vamos ver como é que vai acabar. Sérgio, isso foi um equívoco do governo ter deixado os estados e municípios fora? Isso foi uma construção, os governadores não se empenharam e o governo federal também não, e isso acaba, o Congresso acaba reagindo a isso, mas foi um equívoco. Agora, o ponto é que é uma reforma importantíssima, ela ajuda a consolidar esse ambiente de inflação baixa e juros baixos, e o Banco Central podendo cortar juros, inclusive, novamente, mas é do ponto de vista fiscal, pelo menos nos próximos anos, é ficar como está. Não vai sobrar dinheiro para o investimento, para a saúde, para a educação, o orçamento da previdência vai continuar crescendo, o que a reforma fez é apenas reduzir a velocidade. Então, o próprio governo federal, os técnicos do Ministério da Economia colocam, olha, as despesas com previdência como proporção do PIB vão seguir estáveis, você vai apenas evitar o crescimento, em termos absolutos vai continuar crescendo. Então, o desafio fiscal, infelizmente, ele ainda é enorme, a dívida pública ainda numa tendência de elevação e que exige um esforço ainda para mais ajustes. E essa questão da guerra comercial China-Estados Unidos, que é o que está determinando tudo isso ao longo desse último ano, desde março do ano passado, como você falou, a gente não está vendo ela terminar. Ela teve vários novos capítulos, mas a gente não vê ela terminar. E com isso, o que muda falando do dólar especialmente? Porque o mercado, inclusive o Boletim Focus de hoje, continua apostando em um dólar lá no fim do ano, em 13,75. Só que hoje a gente já está na metade do ano, passou da metade do ano, no segundo semestre, e o dólar está a 4 reais. A XP acredita nesse dólar, 13,75, lá no fim do ano ou já começa a rever esses números? Acho que o intervalo é um pouco maior. É claro que a gente pode se surpreender. O Trump é tão imprevisível. De repente, ele resolve surpreender e ao longo desse semestre faz um acordo. Isso tira essa faca que está no pescoço ali dos mercados. Agora, é incerto. Agora, se continuar assim, dois passos para frente, um para trás, errático, aversão a risco, o mundo desacelera. Se continuar assim, eu acho que a tendência é de fato a gente ter um patamar mais elevado do dólar. Lembrando que a fraqueza do comércio mundial é um fator que tende a fortalecer a moeda americana, porque a moeda americana ou a economia americana é menos sensível ao comércio mundial. Então, no relativo, quando o comércio vai mal, nos Estados Unidos no relativo vai melhor. E aí, a sua moeda se fortalece. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado. É muito difícil a gente prever dólar, você sabe disso, né? Mas a minha intuição é que realmente não é esse 3,70, 3,75, um intervalo mais elevado. E aí, a Zena Latifi, ela que é a economista-chefe da XP Investimento, trazendo aí as suas perspectivas para a economia brasileira. Neste momento, depende de várias, tem várias variáveis que impactam diretamente. A situação não está muito positiva mesmo, mas você acompanha as informações aqui no Agricultura BR. Vamos mostrar agora como é que está reagindo soja no porto. Soja no porto está subindo. Nós temos aqui isso mesmo com a queda do dólar, soja no porto sobe. Essa alta aqui, ela tem uma motivação também por conta da retomada de alta na soja em Chicago. Você tem valor de R$ 85,70, a saca de 60 quilos, de acordo com a apuração da Granos Corretora. E olha, você acompanha uma entrevista agora. O Leandro Bovo conversa conosco, ele que é diretor, sócio-diretor da Radar Investimentos, e fala conosco a respeito de mercado pecuário. Vamos falar agora a respeito de carne bovina, de cadeia produtiva da pecuária de corte, para falar a respeito de alguns temas ligados a esse assunto macro. Converso agora com o Leandro Bovo, ele que é sócio-diretor da Radar Investimentos. Leandro, um prazer tê-lo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, para falar de mercado. E olha só, nós estamos tendo uma percepção, há algumas semanas, de uma melhora para a rouba do boi gordo, preço pago ao produtor rural, uma perspectiva de continuar assim, por conta principalmente de entre safra, alguma melhora na demanda externa, mas tudo muito devagar. O que você está interpretando no mercado neste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos do canal do Boi. Assim, realmente a gente está na entre safra, a expectativa é de melhora de preço, a expectativa vem se concretizando, mas eu acho que num ritmo e numa dimensão menor do que todo mundo esperava e desejava que acontecesse. O fato é que apesar da gente estar na entre safra, principalmente aqui em São Paulo, o volume de gado confinado disponível tem sido suficiente para abastecer aí minimamente a indústria. O apetite também não está muito grande, porque a gente sabe que o mercado interno, a gente ainda enfrenta os efeitos da crise, do desemprego, então a demanda no mercado interno realmente não é das melhores. A exportação está indo muito bem, com o aumento de volume exportado rodando ao redor de 20% frente ao ano passado, o que é um número bom, mas poderia ser melhor. Acho que o que está faltando aí seria a habilitação de mais plantas para a China, que é onde a demanda realmente está muito forte e eles estão pagando muito bem, tanto é que os primeiros que estão habilitados para fazer China estão tendo resultados muito favoráveis. Leandro, aqui no Canal do Boi eu tenho até evitado um pouco a gente falar muito de China, dessa expectativa da aprovação das plantas, não temos dúvidas que isso vai vir a ocorrer, entretanto tem tido um adiamento de alguns procedimentos, tem demorado mais tempo do que acreditávamos que seria, diferente do que aconteceu com a Argentina, aparentemente na Argentina o processo de habilitação de plantas foi mais rápido, foi um pouco mais veloz. Isso mudaria alguma coisa em relação a faturamento, a receita da cadeia produtiva como um todo? Porque a indústria frigorífica melhorou bastante o seu faturamento com exportação, seja por conta de embarques, seja por conta do dólar mais alto aí beirando 4 reais. Sem dúvida que a China é um fator importantíssimo para a gente compor na nossa balança comercial com relação à carne bovina. Hoje ele é um player importantíssimo, paga bem, leva volumes grandes, leva tudo, todos os cortes, não é concentrado, por exemplo, como a Europa em cortes de dianteiro, ou a Rússia como cortes de dianteiro, eles levam tudo. E aí fica difícil de entender por que está levando tanto tempo para se habilitar essas novas plantas. Porque você tem, de um lado, um player que é a China, que é fato que ela precisa comprar, e precisa comprar cada vez mais, ainda mais agora diante do problema que eles estão tendo com a peste suína lá. Então a demanda deles por proteína é gigantesca. E você tem, do outro lado, um produtor eficientíssimo e com custos bastante razoáveis, que é o Brasil. Então, assim, fica difícil de entender, para quem não está no meio das negociações bilaterais aí, por que não está conseguindo ligar a maior demanda com a maior oferta. É difícil de entender se isso é por conta de uma burocracia chinesa ou por conta de uma burocracia brasileira, ou se é um pouco de cada um desses problemas. Mas o fato é, a expectativa com a China sempre foi positiva, porque realmente ela é um player importantíssimo. E se a gente habilitar o número de plantas que estão na fila para ser habilitadas, ou seja, que são 19 plantas, que vai mais do que dobrar o número de plantas atuais, com certeza o benefício ia se espalhar muito mais para a cadeia produtiva do que hoje. Porque hoje ele está muito concentrado, esse benefício, nas indústrias que estão habilitadas para exportar a China. Então, essas indústrias estão tendo resultados fantásticos. As demais, nem tanto, porque o mercado interno, a gente sabe que ainda não está absorvendo preços mais altos, e não tem demanda para preços mais altos, porque a gente ainda se ressente da crise. Mas as indústrias que estão fazendo China, estão realmente, para falar o jargão português, nadando de braçada. E se tivesse mais plantas habilitadas, acho que isso ia se espalhar para mais indústrias, e também para o produtor, que é a ponta final da cadeia, que teoricamente é quem está mais longe da China e está se beneficiando menos desse aumento da demanda do nosso parceiro comercial. Leandro, eu vou fazer uma analogia com aquele chamado relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Há alguns meses, eles têm feito o seguinte, a produção agrícola mundial e a produção agrícola mundial sem a China. Então, eu vou te perguntar o seguinte, perspectivas para o mercado de pecuária aqui do Brasil, considerando uma elevação no número de plantas habilitadas a exportar para a China e considerando que vai demorar mais para ter essas habilitações. Nestes dois cenários, o que você enxerga para a cadeia produtiva do país? Essa expectativa estava baseada em dois cativos. Primeiro, uma restrição de oferta que é natural de acontecer na empresa afra, e segundo, a habilitação de mais plantas para a China. Então, respondendo a sua pergunta, se a gente tiver logo, quanto antes, essa habilitação de mais de 19 plantas para a China, que vai mais do que dobrar o número atual de plantas que a gente tem, a expectativa passa a ser bastante positiva, porque aí você tem mais chance, a maior probabilidade do benefício da exportação para a China chegar na ponta final da cadeia, que é aqui o produtor. Então, provavelmente, você vai ter maior demanda por boi China, que são bois abaixo de 30 meses, e mais frigoríficos brigando por esses bois. Então, esse é um ponto bastante positivo, e se acontecer, melhora bastante, significativamente, a nossa expectativa para interessar. E o segundo ponto seria da restrição da oferta. Esse está ficando um pouco mais difícil, por dois motivos. Um, tem aumentado bastante o número de animais confinados, a gente, estados tradicionalmente confinadores como Mato Grosso, mesmo Goiás e São Paulo também, que estão se destacando no confinamento. Então, esses estados têm tido um volume de animais confinados relativamente grande, que está sendo suficiente para abastecer as plantas, tanto é que a gente não teve, até agora, nenhuma alta de preço mais forte. E o outro ponto é o aumento da produtividade. Então, além da gente ter mais animais confinados, esses animais estão sendo abatidos cada vez mais pesados. Então, se você imaginar aí que há, sei lá, três anos atrás, a média dos abates nossos no segundo semestre era, sei lá, 17 arrobas, e agora foi para 19 arrobas, por exemplo, você tem 10% de aumento de produção de carne abatendo o mesmo número de animais. Então, o produtor também está sendo um pouco de vítima do seu próprio sucesso. O aumento da produtividade gera maior oferta de produto. E se a gente não tem uma demanda do lado de lá maior também para absorver esse produto, o preço fica um pouco deprimido. Então, eu acho que, caso a China venha, a gente vai melhorar a questão da demanda, e aí a expectativa é muito boa. Se a China não habilitar esse ano essas 19 plantas, aí a gente vai ficar dependendo mais de uma restrição da oferta, que a expectativa fica boa, porém, menos forte do que com a China dentro. Tá certo, Leandro Bovo. Quero agradecer a sua participação aqui no Canal do Boa. Obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço o contato. É sempre um prazer falar com vocês. Você pode rever essa entrevista com Leandro Bovo acessando o portal do SBA1 ou o canal do Boa no YouTube logo após o final dessa edição. Eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo sobre tecnologia e sobre agricultura sustentável. Aproveite para entrar em contato conosco. Nosso contato é o 67996562266 e eu volto já. Agricultura BR traz agora em destaque a utilização de pó de rocha e como que isso faz com que a produção, seja pecuária, seja agrícola, ela tenha esse efeito de sustentabilidade. É o que você acompanha na reportagem agora. A utilização de pó de rocha como fertilizante e corretivo do solo é uma alternativa para reduzir custos de produção da agricultura e romper com a atual dependência de insumos importados. O sistema florestal é também um setor que deve apostar no método, conhecido por ser sustentável. Nós esperamos que em breve teremos resultados de pesquisas que devem ser iniciadas na área florestal com uma resposta positiva, principalmente porque é algo novo, realmente a gente tem questionado muitos defensivos. A proposta é repor minerais a partir das rochas que deram origem aos solos. É uma recomposição dos minerais primários. Dentro da área florestal a gente vai ter sucesso, mas tem que começar as pesquisas. Então, na agricultura a gente já vê que está bem consolidado os trabalhos. Agora na área florestal a gente vai começar agora a fazer testes para ter respostas que sempre são a médio e longo prazo. Quando a gente fala em resposta na área florestal a gente está falando em torno de 7, 14 anos. Então, num prazo médio de 5 a 10 anos eu considero que a gente vai ter comprovações realmente desse trabalho que para mim vai ser consolidado com o tempo. Queda para o valor do milho, saca, na paridade nos portos brasileiros. Cai cerca de R$ 3,00 a saca. Isso por conta também, claro, preço internacional caiu depois dessa bomba que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos lançou com seu relatório de oferta e demanda sobre milho. Sobre milho não foi uma coisa muito interessante que aconteceu, não. E isso fez com que o mercado reagisse mal e aí nós temos aí alguns efeitos no mundo todo. Hoje nós temos efeitos sobre preço de paridade nos portos brasileiros, seja por conta de Chicago, seja por conta do dólar que está caindo no dia de hoje. Pode colocar na tela R$ 36,00 a saca de 60 quilos é o valor de referência para o Porto de Santos e também Paranaguá, de acordo com a Gramos Corretora, destaque aqui do Agricultura BR. Trago agora os números relacionados a esse relatório de oferta e demanda. Não foi o melhor cenário desenhado para milho. Poderia ter uma situação muito mais confortável, porque os estoques norte-americanos poderiam ser menores ou uma utilização maior, que é aquilo que boa parte dos analistas lá nos Estados Unidos acreditavam. Acontece que não foi assim não, foi uma produção estimada lá em cima, com uma área ocupada também maior e com isso o estoque subindo nos Estados Unidos. Vamos aos números, começando pela área norte-americana. Se soja caiu, então é lógico que milho subiu. Você vê aqui a área de cultivo da campanha de 2018-19, 40 milhões e 500 mil hectares. Em julho, para 19 e 20, era estimado 40 milhões e 540 mil, e agora em agosto sobe para 40 milhões e 750 mil hectares. Essa questão das áreas ocupadas nos Estados Unidos também tem muito. Ali da questão do private plant, que é um indicativo do governo para manter as áreas cobertas. Então, esses dados aqui, para muita gente, ainda na questão do milho e até mesmo da soja, ainda não estão muito claros. Essa pulga que está sendo plantada aí no mercado, de acordo com os analistas norte-americanos. Sigo falando desses números para Estados Unidos. Você acompanha comigo agora mais uma tela, agora mostrando cenários norte-americanos, que vem com uma campanha na 19 e 20, com uma produção estimada em 353 milhões e 900 mil toneladas, exportação menor, de 52 milhões e 70 mil toneladas, consumo interno, 306 milhões e 850 mil toneladas de soja nos Estados Unidos, e um estoque alto, de 55 milhões e 440 mil toneladas, e isso que acabou impactando negativamente no mercado. Mas se tem uma coisa interessante que nós vimos nesse relatório de oferta e demanda, é aquilo que se espera para o Brasil. Olha só, campanha de 18 e 19, eles veem uma safra recorde, já viam antes, 101 milhões de toneladas de soja aqui no Brasil. Os números aqui internos no país estão mostrando que o departamento deve estar certo mesmo, mas eles ampliaram. Olha, subiram a nossa estimativa de exportação, o que pode ser muito bom. Para a Argentina, eles estimaram 36 milhões de toneladas, e aqui para o Brasil, 37 milhões de toneladas embarcadas de milho. É claro que isso faz muita diferença. Você acompanha comigo agora na tela. Nós temos aqui uma produção de 101 milhões de toneladas de soja, estimadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no Brasil, um consumo de 66 milhões de toneladas, uma exportação de 37 milhões de toneladas da oleaginosa, são os números para a campanha 2018-2019. Essa campanha que você está vendo aí é a 18 e 19. Pode voltar para o estúdio, 18 e 19, a campanha que você viu agora. É a campanha atual. Agora eu sigo falando de Brasil, mas eu mostro a campanha nova, 2019 e 2020, e de acordo com eles, a produção é a mesma e a exportação mais ou menos a mesma coisa. 34 milhões de toneladas. Vem na tela comigo, você vê aqui a produção em 101 milhões de toneladas, consumo um pouco maior em 68 milhões, e uma exportação de 34 milhões de toneladas. É isso que nós vemos aqui nos números apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para o Brasil. E o Departamento de Economia Rural, ligado à Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, o DERAL, divulgou números e agora vamos trazê-los para o café desenvolvido no Estado paranaense. É o que você acompanha conosco agora, como é que está o estágio de desenvolvimento do café por lá. Nós temos aqui na tela que 65% das lavouras de café no Paraná estão em boas condições, 32% em condições médias e 3% em condições ruins. É importante lembrar que dos 37.300 hectares que são cultivados com café lá no Paraná, 97% já foram colhidos. Já que eu estou falando de café, e café no Paraná é naturalmente arábica, vamos saber como é que estão os negócios com arábica lá na Bolsa de Nova Iorque. Lembrando que hoje nós temos o dólar recuando e nós temos aqui café subindo lá na Bolsa de Nova Iorque. Plataforma mais filters, trazendo a posição de setembro a 95 centos mais 15 a libra-peso, sobe mais de um ponto. Dezembro 98 centos mais 65 por libra-peso, posição de março 1 dólar 200 mais 20 a libra-peso, e maio de 2020 1 dólar 400 mais 50 por libra-peso. É o que nós temos agora em relação aos negócios com o café arábica na Bolsa de Nova Iorque. Mudo de assunto agora porque eu vou falar de laranja e de suco de laranja. Olha, a retomada, ou pelo menos alguma recuperação que se teve no consumo lá nos Estados Unidos, foi algo que acabou aliviando, no ano passado, a redução global no consumo de suco de laranja. Sobre este assunto eu vou conversar com o Walter Pulga Jr. Pulga está aqui comigo, eu particularmente tomo muito suco de laranja, mas pelo mundo o pessoal tem reduzido. Pulga? É, Fabiano, o consumo de suco de laranja vem caindo acentuadamente nos últimos 5, 6 anos, porque há uma abundância de outros tipos de suco em todo o mundo. Temos suco de kiwi, de goiaba, de pêssego, de abacaxi. O consumo de outros sucos aumentou muito e o suco de laranja foi perdendo o terreno. Bom, a recuperação de uma demanda por suco de laranja lá nos Estados Unidos, ou seja, a procura maior do consumidor americano, amenizou apenas a tendência de encolhimento do consumo global de suco de laranja agora em 2018. Os dados foram divulgados pelo Centro de Pesquisas e Projetos em Marketing e Estratégia, a Marca Estrat, uma consultoria que tem sede em Ribeirão Preto e que assessora o Fundo E-Citrus, o Fundo de Defesa da Citricultura. Segundo o levantamento da Marca Estrat, o consumo nos 40 principais mercados de suco de laranja do mundo somou aí 1 milhão e 853 mil toneladas equivalentes ao produto concentrado e congelado. Ou seja, continua caindo e caiu 0,81%, menos no ano passado do que 2017, ou seja, um volume quase 23% menor do que ocorria em 2003. De lá para cá há um acompanhamento desse mercado. E de 2003 para cá a redução já chegou a quase 23%. Em termos absolutos, para se ter uma ideia, o Jornal Valor Econômico destaca hoje, na sua notícia, na sua reportagem sobre os dados da Marca Estrat, que o recuo desde 2003 chegou a 546 mil toneladas, ou seja, quase todo o mercado americano em 2018, para se ter uma ideia do quanto encolheu o mercado de suco de laranja. Agora, o Brasil e China mostram um crescimento constante, viu? Para as grandes indústrias que fazem parte da Citrus BR, que reúne a CitroSucco, Cutrale, Louis Dreyfus, que são empresas que processam laranja no Brasil e vendem suco para o exterior, elas lideram os embarques brasileiros de suco de laranja e dominam o mercado mundial, o alento continua sendo a curva de alta de alguns países, por exemplo, como o China e o Brasil, como apontou esse estudo baseado, um outro estudo baseado também em informações da Tetra Pak, da Euromonitor, da Planet Retail e do Departamento de Citricultura da Flórida. O que mostram esses números? Bom, na China, de 2003 para cá, já aumentou o consumo de suco de laranja em quase 180%. Isso é um alento. Mas como tomavam muito pouco, então a perspectiva é de continuidade desse aumento. E há também um aumento registrado no Brasil. Aliás, no Brasil, um crescimento de 8,5% na comparação com o ano anterior, ou seja, crescimento de quase 92% em relação ao 2003. Esses números mostram que há uma expectativa em países que agora começam a consumir um pouco mais de suco de laranja e alguma recuperação nos Estados Unidos, mas de outro lado nós temos a Alemanha com queda acentuada, na França também queda acentuada no consumo, ou seja, somada a baixa no consumo de suco de laranja, Fabiano, dos Estados Unidos, da França e da Alemanha, realmente ainda o mercado de suco de laranja tem uma baixa. De qualquer maneira, sinal positivo vindo do Brasil, uma reação no consumo interno aqui e também uma alta no consumo lá na China, que demora para mudar seus hábitos de consumo, como se sabe, mas está mudando. É alguma recuperação lá nos Estados Unidos. No entanto, o mercado ainda continua cedendo. Eu aproveito para falar um pouco sobre o que ocorre no mercado. Segundo o CPE, a laranja destinada à indústria ontem fechava estável a R$ 20,13 a saca, eu falo de laranja para a indústria, neste mês, laranja, se o tricultor fornece para a indústria, subiu quase 1%. Agora, laranja-pera in natura, nós tivemos aí recentemente essa onda de frio, o consumo de laranja-pera in natura diminuiu. Isso trouxe até um movimento de baixa aí, por volta do dia 8, aproximadamente. Mas ontem, dia 12, segundo o CPE, alta de mais de 1,15% para a média dos negócios com laranja-pera in natura, R$ 18,29 a caixa de 40,8 kg. Neste mês, laranja-pera in natura volta a subir, sobe também quase 1%, dados apurados pelo CPE, divulgados ontem à tarde. É com você. Obrigado, Walter Puga, uma boa tarde a você. Nós vamos agora para o intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com informações a respeito de tecnologias e como que isso é aplicado na agricultura sustentável. Aproveite para entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. E o manejo biológico de controle de pragas tem ganho cada vez mais espaço quando o assunto é produzir de maneira sustentável. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem. A visão que a gente tem hoje no grupo é um sistema muito mais integrado. A gente tem uma visão desde a visão nutricional da planta, quanto a visão realmente de combater aquilo que está ocorrendo. A gente tenta um entendimento primeiro qual é a causa para ocorrer o problema. E não simplesmente tratar o problema que a gente está tendo. Quando a gente fala dessa abertura do sustentável para o produtor, ele tem estado mais atento a isso? Tem buscado esse conhecimento? A gente costuma falar no grupo que o produtor, ou a gente muda pelo amor ou pela dor. Cada vez mais tem ficado difícil para o agricultor tocar a sua propriedade, devido a sempre a elevação do custo de produção que a gente está tendo. E cada vez mais o mercado tem sido mais competitivo, com os custos se elevando e a gente não conseguindo mais ter o resultado que a gente tinha outrora. Com isso, olhando o sistema de manejo em geral, a gente tem conseguido exatamente isso, ter uma diminuição de custo a curto e a longo prazo. O que gera essa sustentabilidade, desde econômica até chegar ao que a gente chega como prêmio para a gente, é também a sustentabilidade social e ambiental da nossa propriedade. Como incentivar o produtor a fazer a produção com sustentabilidade? Acho que a primeira coisa que o produtor deve fazer é conhecer, procurar, ver quem está fazendo algum tipo de manejo, ir lá visitar realmente, porque não é simplesmente uma questão de moda ou não, é a pessoa realmente entender. A gente lida muito com o entendimento que a pessoa tem do manejo que ela está fazendo. É a gente deixar, eu gosto muito de falar que é você voltar a ser agricultor e não comprador de pacote simplesmente. Então a gente volta a olhar a nossa lavoura, a gente volta a ter essa percepção do que realmente a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e qual a consequência disso. Tanto para o retorno econômico, como para o retorno pessoal de cada produtor. Por aqui o Agricultura BR, agora o finalzinho de programa traz para você os números finais de acompanhamento de mercado. A soja em Chicago segue subindo por conta desse elemento novo, dos Estados Unidos suspenderem algumas tarifações sobre produtos chineses. Está subindo, mas não tanto quanto na abertura do Agricultura BR. Veja comigo como é que vem as posições agora negociadas. Você tem agosto subindo 10 pontos, vindo para 8 dólares e 72 centos o bushel. Setembro vem a 8 dólares e 76 centos por bushel. Novembro, que já tinha batido hoje 9 dólares, agora vem a 8,89. Enquanto que a posição de janeiro de 2020 vem a 9 dólares e 2 centos por bushel. Vão subindo 9 pontos as posições aqui com soja na Bolsa de Chicago. Portanto, segue subindo, mas uma alta um pouco menos efusiva do que tínhamos há algumas horas. O Agricultura BR agora traz para você o dólar. O dólar vinha caindo no Brasil. Aliás, no mundo todo o dólar caía por conta do mesmo motivo. Segue caindo agora um pouco mais. 0,66% de queda para a moeda norte-americana. Vem a 3,95 reais mais 7. O dólar comercial é o que nós trazemos em destaque aqui para você. E essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência, você que esteve conosco aqui pelo canal do Boi, pelas parabólicas, pelas TVs por assinatura como a NET, a TV Claro. Também quem nos acompanha no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos. Desejo a vocês uma ótima tarde. Voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio. Sempre com você. A todos uma excelente tarde e até daqui a pouco.